Que busca a terceira vitória no campeonato. Vamos lá, bola rolando, começa o jogo. É a sexta rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Flamengo e Atlético, um clássico nacional. É o Ronaldinho quem vai pra cobrança. O Atlético tem zagueiros muito altos, o Ronaldinho já cobrou. Ronaldinho de novo, atrás. Thiago Neves, Renato Abreu, arriscou de fora! Pra fora, passou muito perto. Bola rolada pro pé bom, o pé esquerdo do Renato Abreu. Olha só, pro outro ângulo. Passou, perrafinha d'água ali do Renan Ribeiro. Foi talvez a melhor chance do Flamengo no jogo. Léo Moura, para, prende, muito marcado, toca pro Thiago Neves. Jogadores de frente do Flamengo vão se movimentando. Bola na área, Léo Moura tenta bater, bateu cruzado. A bola sai, outra vez o Flamengo chega com perigo. De onde surgiu o Léo Moura, hein? Chegou rápido na área. Olha a bola do Thiago Neves. Olha o espaço que ele tinha, sem marcação. O Vanderlei tentou dominar e o Léo Moura apareceu como um raio ali na área. E bateu pra fora, bateu cruzado. Por outro ângulo. O Guilherme Santos. Volta a aparecer no campo de ataque o Atlético. Volta a incomodar. Vem a bola por cima. Guilherme emendou de primeira, Felipe. Pega bonito na bola o Guilherme. Grande defesa também do Felipe. Fica pro Júnior César. Agora o Flamengo tenta pela esquerda, bola por cima. Ronaldinho tenta dominar, põe a bola no chão. Léo Moura, Ronaldinho emendou de bico. E a defesa do Renan Ribeiro. Pro relógio vai terminar o primeiro tempo. O Wilson Luiz Zennemi apita pela última vez na primeira etapa. Zero para o Flamengo. Zero para o Atlético. O Luiz Zennemi vai autorizar o início do jogo no segundo tempo. E vamos lá! Mais 45 minutos de jogo no Engenhão. Atrás com o Eliton. Batalhou pela bola o Thiago Neves. No perde e ganha, o Atlético chega ao ataque. E a falta cometida no Neto Merola. Neto Merola é aquele jogador que quando entra no segundo tempo, ele geralmente entra no segundo tempo, bota fogo no jogo. A falta é de longa distância. Serginho na bola. Bateu direto o desvio. Gol! Do do Cearense! Do Atlético! Gol! Aos sete minutos do segundo tempo! Serginho levantou para a área. Do do Cearense de costas para o gol. Raspou na bola. Para fazer o primeiro gol dele com a camisa do Atlético. O Galo pula na frente. Um para o Atlético. Zero para o Flamengo no Engenhão. A bola sobrou. A batida do Renato Abreu. Consegue tirar a defesa atleticana. Por baixo tentou tirar o Júnior César, não conseguiu. Neto Merola vai avançando. Passou por dois. Levou para o pé esquerdo. Bateu para a defesa do Felipe. Outra bola levantada para a área. Ronaldinho Gaúcho de cabeça. E a bola saiu. E foi desviada, segundo o árbitro, pelo goleiro Renan Ribeiro. Olha lá como ele subiu. Subiu o Ronaldinho Gaúcho. Agora subiu como centroavante. Nas costas do Patrick. Foi buscar a bola o David lá no meio campo. Toca com o Negeba. Em velocidade. Passa pelo marcador. Joga para a área. Tentou devolver para o David. Ronaldinho Gaúcho emendor. E que golaço do Ronaldinho. Aos 21 minutos do segundo tempo. O Flamengo empata no Engenhão. Pegou bonito na bola o Gaúcho. Dominou. E tirou totalmente do alcance do goleiro Renan Ribeiro. Por outro ângulo. Ronaldinho Gaúcho deixa tudo igual. Um para o Flamengo. Um para o Atlético no Engenhão. Lédio Carmona. Ronaldinho Gaúcho. Você não pode deixar o Ronaldinho Gaúcho. Mesmo em uma fase livre de marcação. Foi o que o Atlético fez. Você vê que no momento que ele ajeita a bola. E bate para o gol. Antes mesmo da bola entrar. Ele já estava saindo para comemorar. Ele viu que ia fazer o gol. E de fato fez. Gol lá. Thiago Neves de fora. A linha passou perto também. Bola pela linha de fundo. O Flamengo empatou. Agora vai em busca da virada. O Atlético. Obrigado também a conseguir um bom resultado. Vai tentar partir para cima também. Fica bonito o jogo no Engenhão. Do Cearense manda a bola para a intermediária. Passou o Negueba. Tocou com o Luiz Antônio. Cruzamento para a área. Ronaldinho Gaúcho tenta emendar. Levou para o pé direito. Bateu. Para fora. Para fora. Para fora. Quase. Quase. O Flamengo virou. Bola do Luiz Antônio. O Renan Ribeiro espalmou. Caiu no pé do Gaúcho. Que já dominou. Limpando. Driblando. E bateu no canto esquerdo. Bola para fora. Torcedor do Flamengo enlouquecido no Engenhão. Foi lá. Foi se celebrar junto com a torcida do Flamengo. Toque do Ronaldinho Gaúcho na frente. Tiago Neves. David brigou pela bola. Negueba apareceu de novo. Bateu cruzado. Toque para o gol. Gol! Gol! Tiago Neves. Tiago Neves do Flamengo. Aos 30 minutos. Aproveitou o chute forte do Negueba na direita. Tiago Neves só escorou para o gol. Gol do David para o Negueba. Que nem dominou. E o Tiago Neves na pequena área mandou para o gol. Por outro ângulo a posição do Tiago Neves com o pé esquerdo. O Flamengo vira o jogo. Tiago Neves sai olhando para o Bandeira. Dois para o Flamengo. Um para o Atlético. A pressão avassaladora do Flamengo dá resultado. O Atlético sentiu demais o gol. Recuou. Perdeu o contra-ataque. E o Flamengo chega ao segundo gol. Ronaldinho Gaúcho despertou no gol. O jogo com o seu gol. Está jogando muito bem nesse momento. A jogada do segundo gol começou com uma bola atravessada dele lá pelo lado esquerdo. E agora esse gol também pode fazer bem ao Tiago Neves. Estava precisando marcar para também fugir um pouquinho da pressão. Travado ali pelo Júnior César. Ronaldinho Gaúcho já distribuiu o jogo para o Tiago Neves. Parou. Prendeu. Ronaldinho passou. Negueba. Emendou de primeira para a defesa do goleiro Renan Ribeiro. Luiz Antônio. Volante. Léo Moura. Tocou na frente com o Negueba. O cruzamento. E praticamente tirou a bola do gol. O David. Estava na pequena área. Tiago Neves. Agora a defesa do Atlético está desarrumada. E o Flamengo chega com três jogadores. Bola enfiada na frente. David vai emendar com o pé direito. Gol! Gol! Do Flamengo! David! Aos 41 minutos do segundo tempo. David faz 3 a 1. Faz o gol que dá tranquilidade ao Flamengo no jogo. Eram três no contra-ataque. E o David pegou firme para mandar a bola para o gol. Três para o Flamengo. Um para o Atlético. No clássico no Engenhão. Contra-ataque muito rápido. Começou para o Thiago Neves. Chegou no Léo Moura. O toque de primeira. E a conclusão do David precisa. Chute forte no alto. Aquela bola que você ou pega na veia, vai no ângulo. Ou você joga na nuvem. Ele acertou. Baldinho de novo. De primeira. Na direita. Com o Thiago Neves. Torcedor do Atlético. Vê o Flamengo tocar a bola. E o torcedor do Flamengo gritou a Léo. Léo Moura na área. Dominou. Entrou. Tocou para o David. Escorou para o gol. Gol! De novo. David do Flamengo. Aos 45 minutos do segundo tempo. O Atlético se trancou na defesa. Mas o Flamengo tabelou. Trabalhou a bola. O Léo Moura entrou na área. Esperou para fazer o toque para o David. Que escorou para o fundo do gol. Quatro para o Flamengo. Um para o Atlético no Engenhão. Gol de treino. O Flamengo joga no final como se estivesse treinando. Com absoluta facilidade. O Atlético parou de jogar. Apenas observa o Flamengo dominar o jogo do meio para frente. Fazer gol. Quando aperta o Flamengo vai lá e faz. E o David vai se consagrando. Vitória sobre o Atlético. E o Arthur apita pela última vez do jogo. Quatro para o Flamengo. Um para o Atlético no Engenhão. Segunda vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Segue invicto na competição. Ronaldinho Gaúcho recebe o abraço do Hever. Do Toró. Os dois trocam camisas por ali. Um para o Flamengo na competição.